No vídeo de hoje nós vamos aprender como fazer uma omelé... Eita, canal errado. Fala nação Inline, Roberto Nahari, Inline Decor Pernambuco. Bom pessoal, vocês devem estar estranhando um pouco, mas o cenário mudou, porém o assunto é o mesmo. Rodas. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aumentar a dureza das rodas. Da seguinte forma, primeiro vocês vão colocar as rodas em uma panela já com água fervendo, certo? E vão deixar essa roda ali por aproximadamente um minuto. É recomendável que não passe desse tempo, porque o calor da água vai fazer com que as partículas que compõem o poliuretano se dilatam, fazendo com que a água penetre nas ranhuras da roda e dessa forma vão hidratar a roda. O que você pode fazer durante o manuseio é mexer a roda pela panela, fazendo com que assim facilite e acelere o processo de hidratação da roda. Dessa forma vai agilizar o trabalho e assim você não precisará nem chegar a um minuto de permanência da roda dentro da panela. Logo após isso, nós podemos já retirar a roda da panela, mas calma, esse processo não acabou. Primeiro nós vamos dar um primeiro banho, vamos deixar a roda do lado de fora, já podendo desligar o fogo da panela, certo? Esse efeito irá causar um choque térmico na roda, porque nós colocamos ela sob alta temperatura, tiramos para a temperatura ambiente e colocamos de volta. Bom gente, após passados alguns minutos, uns 2 minutos aproximadamente, nós já podemos recolocar a roda na panela. Como vocês podem ver, a panela ainda está com a água muito quente, o que vai facilitar o trabalho. Bom, deixaremos aproximadamente 40 segundos, até 1 minuto no máximo, façamos os mesmos movimentos que fizemos anteriormente, certo? Para facilitar assim a hidratação da roda e logo em seguida nós já podemos remover a roda definitivamente. Esse é o último procedimento, podemos colocar a parte para que ela possa secar e em seguida secarmos ela e voltarmos à instalação. Eu falei instalação, sendo que ela deverá passar 24 horas fora de uso, para a hidratação ser completada, tá ok? Bom pessoal, para finalizarmos, é recomendado que ela passe 24 horas fora de uso, aproximadamente 24 horas, não precisa ser exato os 24 horas, tá certo? Isso vai ajudar muito no processo de hidratação da roda, na secagem e tudo mais. Bom, o objetivo é aumentar a dureza da roda, dessa forma você poderá fazer um melhor uso da roda para as suas práticas e também aumentar o tempo de vida útil da roda. Se ela está começando a apresentar sinais de desgaste, é bom fazer isso porque vai demorar mais o desgaste e realmente começar a fazer efeito e fazer você futuramente ter que trocar de roda. Tá ok gente? Eu espero que tenha gostado do vídeo, se gostou não se esquece de dar aquele like maroto, se você é a primeira vez que você entra no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, só assim vocês serão notificados sempre quando ocorrer um vídeo novo no canal. Tá certo? Forte abraço, fiquem na paz e até a próxima. Tchau, tchau.